bora lá pessoal para a conclusão ok eu já tirei da liga e olha as condições que ele ficou grudou a liga totalmente isso aqui vocês podem estar fazendo com uma fitazinha redor ok até evitando isso aqui em algumas machetarias arco em geral mas aqui foi o resultado que ficou ok ok ela ficou a macheteria em si ela ficou com 15 milímetros justinho ok mas aqui como já botei essas bordas aqui redor aqui é para ver se eu deixo 16 milímetros para ficar só uma borda redonda redor ok borda de 1 milímetro a tendência minha mesmo é tentar fazer ela para fazer para puleiro de para curiól para bolinha bigodeiro caboculino entendeu é mais para essa intenção mas se não der certo não tem problema pois é bem dizer pode até dar certo mas aqui eu vou basicamente destruir um ponto né de machetaria em alguma coisa mais pequena mas vou atrifilar ela neste canuzinho aqui que tem 19 milímetros ali está com 20 né diferença de 1 milímetro mas saindo daqui já vou passar para minha lixo ok aqui acho que ela aqui tem em torno que é de uns 17 a 18 milímetros mas com o aperto que eu vou fazer aqui nas pontas assim ó ok ele vai ficar mais fino e outra coisa antes de começar na hora que você for ter lixar ele começou a esquentar se para deixa esfriar um pouco ok se você continuar pessoal pode acontecer o que aconteceu nas últimas ela vai trouxer a madeira ok e acaba fazendo isso aí ó deixa ela torta ok que aí vai esquentar o adesivo que tem da cola ok mas da cola instantânea cola branca raridade isso acontece comigo aqui mas bora lá bora lá ó galera ele saiu aqui assim ó bem lucidinho centralizado ok e assim só que aqui ó vocês podem ver que está grosso ok eu quero deixar ele mais fino a coisinha beleza deu um problemozinho no que eu estava trefilando aqui de novo eu tive de me adaptar novamente com a madeira ok porque ela começou a esquentar até no trefilamento ok está até quente aqui ainda aqui ó ok e simplesmente ela estourou de novo a ponta não foi nem estourou ela só amassou ok até aqui ó os pedaços que eu cortei aí fiz outro cortezinho mais justinho ok e coloquei aí fiquei indo com a furadeira para cima e para baixo até ela sair fora vai sair toda alinhado agora aqui pessoal é só lixamento beleza é só vocês pegarem para apocar lixa nesse estilo aqui ó esse daqui basicamente já está no resultado final aqui está com o que? está com 19 deixa eu ver aqui aqui ele está com 18 milímetros e meio ok só que aqui a minha fresa aqui o máximo que ela vai que é até da tupia aqui ali ó que eu utilizo que eu utilizo para fazer os rasgos aqui desculpa por causa da passada da noite que estou fazendo fogo aqui de novo a fumaça veio na minha zenta estava dormindo nem senti nem nada a garganta aqui está lascada mas está aí ó só para vocês terem ideia aí aquela ali o máximo que ela vai é 16 milímetros beleza aquela minha fresa para fazer esses rasgos 16 milímetros aí ela cortando com 18 eu tenho de afinar ela mais um pouco aí o modo que eu vou estar afinando está aqui ó ok eu vou tentar aqui fazer botar aqui para gravar e vamos ver no que vai dar ó aqui eu só pego ela aqui ok e vamos devagarzinho entrou eu não vou arrochar olha você pode ver que eu estou galopando quer dizer que eu não estou arrochando mas saiu para vocês terem ideia já está fora de assento de novo e quis sair aqui já está arrochadazinho um pouquinho eu vou lutar aqui novamente e vamos tentar novamente aqui já está sendo troucido por mais que não esqueci o foco está vendo aí ó já trouxe uma coisinha mas o que importa é o restante né qualquer coisa eu dou um revirar eu volto novamente ela para o outro lado e tento alinhar ela aqui normalmente na mão mesmo antes de do acabamento final e outra coisa eu não esperei a média de 24 horas ok eu estou ansiosinho para ver se vai sair é danado para dar merda e vai dar merda bastante ok merda no sentido de que vai dar errado ok que pode ser até algumas peças podem descolar no meio do caminho vamos lá ver o que dá ó eu botei até o talo dessa vez e eu vou só é está um pouquinho descentralizado mas bora lá já está ficando fora do centro de novo quer dizer que aqui deve estar amolecendo novamente é chato você pode trabalhar com isso aqui se você não não tiver paciência você acaba estragando o trabalho de um dia ou dois três vai depender do que você vai fazer aí ok nenhuma coisa fora de centro é chato mas aqui já está afinando devagarzinho ok eu volto quando tiver com uma parte mais para tiver mais alinhada ok já é mais finazinha a coisinha quase na medida que eu quero aqui já está com quanto ó já está com 18 milímetros já ok até chegar o que eu quero que é 16 milímetros ok vai demorar um pouquinho então para vocês ouvirem não ficar muito chato e não acontecer algum imprevisto no meio vou dar uma pausa aqui e voltar quando estiver basicamente pronto aí pessoal aqui eu já fiz ele ok já lixei totalmente aqui ela está com 16 milímetros ok aqui a ponta de fora a fora tem algumas ilegalias no meio ok aqui está com quase 15 milímetros está com 15 e meio basicamente porque eu lixei demais eu vou tentar fazer aqui deixando ela com 12 não sei se vai dar certo como eu já não sei se vai dar certo ou não eu vou só lixar só a ponta ok para não instruir essa peça toda e outra coisa a lixa que eu estou utilizando aqui pessoal ó é uma lixa 80 ok ela não é para madeira é para ferro eu acho melhor ok que ela tem uma durabilidade maior eu vou só trocar ela aqui de lado porque como eu faço o giro a alfadeira faz o giro para cá ela vai trocindo a lixadeira também vamos tentar ver se eu deixei ela aqui mais fina só a ponta só para isso eu vou só ligar aqui ó tá vendo eu liguei só ela aqui e eu vou só apertar essa ponta aqui ok aqui ó pronto aqui É, pelo jeito não vai ficar não Com 12 milímetros eu acho meio difícil ela ficar Pra ela ficar com 12 Necessita de que Eu comer basicamente isso aqui Se dá pra mostrar aqui na câmera Ok E como não vai dar certo Então eu deixo aqui por aqui mesmo, ok Aqui ele ficou com 15 Beleza Mas aí vai pra estrela que você quer fazer Aqui eu gosto de fazer ela bem Pra botar em puleiro Algum acabamento na gaiola Alguns transportes, ok Mas vamos ver o restante do acabamento E ver que ela ficou por dentro Bora lá cortar, né Vamos botar aqui pra ver se bota aqui na Pra um lado que dê pra enxergar melhor Ó Ó Este é o resultado dela Poxa Estampa, bichinha Ó Ok Ó Aqui é porque não foi onde a madeira escapulou um pouco Aqui esse outro lado aqui ó Depois você Eu vou limpar ela aqui primeiro Porque tem um pó da madeira Que ficou entre ela ainda Vocês vejam que ela saiu centralizada dessa vez ó Bem centralizadazinha a coisinha Tá vendo Alguns pontos que deve estar Não tá apresentando Beleza Ó Enfim que ela ficou Aí Esse cinzazinho ó Vocês podem ver que dá pra você enxergar o cinza E o vermelho Mais o vermelho que o cinza, né Pela qualidade da cor Aí A partezinha branca Que é a parte dos pinos Ok Tá apresentando aí também Essa sai com perfeição pessoal Vou tentar até dar uma Coisada Acho que se não me engano foi essa daqui da ponta Ok Vou dar uma lixada Uma Cortada mais funda Pra ver o jeito que ela saiu Pronto pessoal Tá aqui ó A parte que eu tirei Onde tava ruim Ok Pra vocês terem ideia A gente saiu a moedazinha ó Aqui tá em torno de um milímetro Ok Aqui cortou mais grosso um pouco Ok E a colagem dessas moedas pessoal E aqui Foi o jeito que ela saiu agora Eu molhei ela um pouquinho Pra vocês terem ideia O jeito que ela ficou Ficou melhor do que a outra Essa daqui E lembrando Essa parte aqui que tá mais Agora essa do lado aqui É aquela parte que eu tava lixando Diferenciado Ok Mas tá aí ó Pra vocês terem ideia Do jeito que ela ficou centralizadazinha Mas é isso pessoal O vídeo que tinha pra mostrar pra vocês O bastãozinho aqui Ele saiu com Cadê a Esse bastãozinho aqui pessoal Ficou com Trinta e quatro e meio Ok Ó Que é Trinta e meio Ok aqui ó A regra de trinta e meio E se eu botar o restante Dá quatro centímetros Ok Em outras palavras Ficou um bastãozinho Eu botei ele de quarenta Mas teve alguns imprevistos Que estourou algumas pontas E essa aí Mais ou menos de trinta e cinco Aí como não estourou as pontas Ok E teve alguns erros no meio Ó Onde ele trouxeu Naquela hora que ela estourou Ela trouxe uma coisinha Ok ó Aí no que ela trouxe uma coisinha Mas teria se ela torta uma coisinha de nada É a coisa que acontece no trabalho Beleza Aí tive que fazer alguns cortes E tentar alinhar o máximo possível Ficou com trinta E quatro e meio Tá bom demais Aqui vai dar pra fazer pelo menos uns Uns quarenta puleiros né Ou Ou quarenta puleiros Ou então Servir pelo menos pra dar as gaiolas É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Curta e compartilha o vídeo Se inscreve no canal Quem não for inscrito E ativa o sininho Pra estar recebendo novas notificações Beleza E é isso aí pessoal Falou